é um vídeo de joão da cisterna jogando duro mais uma vez gosto muito do meu trabalho valzão aí só de boa vai descendo a cisterna aqui fazendo vídeo bora valzão fazendo vídeozinho aqui é muito bom eu gosto do trabalho que faço espera aí ó desce mais um pouquinho só aí aí tá bom aqui aparece o iluminador aí ó ó mas é muito pouca água 5 6 metros de fundura abaixo tem mais um 6 desce e nada o iluminador embaixo aí aí e 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 aí